Oi gente, aí tudo bem? Lasanha de repolho. Sabe aquela receita que você olha o pessoal fazer, compartilhar no grupo e falar, lasanha de repolho? Não, isso deve ficar um repolho com carne moída, uma coisa assim. Bom, aí um dia você resolve fazer para testar e fica muito surpresa, porque fica muito gostoso. Então, eu vou passar essa receita para vocês hoje. Lembrando que temos um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte do grupo junto com a gente e conheça o meu novo livro com 300 receitas low carb testadas e aprovadas, tá bom pessoal? O link para entrar no grupo do Facebook e para conhecer o livro vão estar na descrição do vídeo. O canal já se inscreve, dá um joinha para me ajudar e no final comenta o vídeo, tá bom? Por favor. Vamos à receita que é super fácil. Nós vamos colocar o repolho, as folhas de repolho, numa panela com água e deixar essas folhas murcharem um pouco para a gente poder montar a lasanha, tá bom? Depois que a água ferver, aproximadamente uns 5 minutinhos já vai dar para moldar. Aqui eu tenho um molho de tomate com carne moída, 500 gramas, que eu super temperei, bem caprichadinho, com o molho como se eu fosse fazer uma lasanha mesmo. Então, eu forrei o fundo da travessa e aí comecei a colocar as folhas de repolho, tá? Dessa forma eu vou fazendo camadas. Então, molho, folha. Aqui eu quero fazer uma observação. Poderia colocar queijo, poderia colocar presunto, mas na verdade eu estou evitando muito o uso do presunto e eu queria dar essa dica para vocês. É um laticínio, não é recomendado que você coma presunto todos os dias, tá bom? Deixa para fazer uma receitinha especial no final de semana, mas não como esse alimento todos os dias. E o queijo, como o meu marido está na fase de emagrecimento, eu estou dando uma controlada porque ele deu uma travada de peso. Então, eu fiz essa lasanha só com o repolho, molho, repolho, molho e no final eu coloquei o queijo só por cima, tá bom? Usei queijo mussarela e aí levei ao forno só para derreter e esquentar o molho. Aqui mais ou menos uns 15 minutinhos, tá pronto. Gente, sem brincadeira, se você já fez, ok, você estava super certo. Se você nunca fez, então faça, porque você vai querer fazer toda hora que fica uma delícia. E essa é a nossa receitinha de hoje, tá bom? Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta para me ajudar, aproveite a vida. Muito obrigada, um beijão!